Achei que eu não ia falar com você. Ah, estou aqui, terça-feira estou aqui no ao vivo aqui. É prazerzão falar contigo, João. Manda um abraço para todo mundo aí, para o Marcos, para o time da Biguá. Eu queria comentar um pouquinho sobre a perspectiva da Vale, porque eu vi que vocês fizeram até o mesmo comentando sobre o preço do minério de ferro e a cotação da Vale. O que realmente traz essa convergência de expectativas? Será que realmente é em relação à economia chinesa? Que tem uma coisa, uma é a economia chinesa, outra é a qualidade dos ativos da Vale. Enfim, qual que é a que também vocês olham bastante nesse viés de governança corporativa, que também o mercado discute bastante, que até ontem saiu uma notícia micro, que até favoreceu a companhia, que isso também colabora com a questão de segurança, de barragens. Antes de mais tudo, te agradecer por você seguir a gente nas nossas redes sociais, aproveitar e fazer um jabá no Instagram e no Twitter. E a gente realmente fez um post, inclusive está performando muito bem, já está com mais de 16 mil views, exatamente explorando essa descorrelação, já que o mercado de alguma forma trabalha com essa correlação. O preço do minério de ferro e a cotação da Vale. E, curiosamente, a gente levantou a baila essa questão exatamente para reforçar discussões. Por que será que está acontecendo essa descorrelação? Será que o mercado está tentando antecipar algum movimento, de alguma forma, alguma desaceleração mais forte por parte da economia chinesa? Ou, por outro lado, o copo chinês vazio, a Vale está com uma grande oportunidade. Então, o grande objetivo desse post foi trazer exatamente a baila essa discussão. Nós, aqui da Biguá, acreditamos que obviamente temos posição na Vale, acreditamos que pode ser ali uma grande oportunidade, principalmente como aquilo que você colocou. Temos um mercado que, de alguma forma, a Vale participa, mas mais naquilo que realmente a empresa tem capacidade de gerenciamento, que é a sua capacidade de definir seus negócios, unidade de negócio. Acabamos de ver aí uma precificação efetiva da área de unidade de metais básicos, com a venda de uma participação de 10% na casa dos 2,5 bilhões de dólares, que acaba precificando o negócio como um todo, e mostrando que há uma possibilidade de estravamento de valor, principalmente na área ligada à transição energética, e um reposicionamento também da área de ferroses, onde o mercado tem muito a baila, tem muito a ideia de que a Vale precisa crescer em volumes. E a empresa tem trabalhado e tem já dado um direcionamento dizendo que o grande foco agora talvez não seja mais volume, mas sim a qualidade, agregar valor a essa área de ferroses, principalmente com o briquete verde, que diminui as emissões, olhando sempre para o escopo 3 de tentar diminuir as emissões por parte da siderurgia, com as pelotas também, essa própria liberação dessa unidade de negócio em Minas é nesse sentido de você agregar mais valor e melhorar a eficiência de todo o processo siderúrgico. Então, realmente, pode existir a possibilidade deste mercado diminuir, mas a Vale está trabalhando nessa área, na área de ferroses, para agregar mais valor. Então, quando você trabalha e o mercado olha sempre ali o preço dos potes do minério, principalmente aquele com 62% de teor de ferro, a Vale está trabalhando para agregar mais teor de ferro nisso, está tentando buscar mais prêmios. Então, isso acaba talvez criando aí uma assimetria de informação por conta do quanto a Vale provavelmente vai se rentabilizar com esse negócio. Lembrando que também uma das coisas que a gente tem discutido bastante é que dentro desse mercado também de minério de ferro, você também não vê grandes, grandes, novas ofertas sendo colocadas. Existe a discussão em relação ali à Guiné, em relação ao projeto Simandu, que depende ali largamente de logística, mas você percebe ali que o mundo segue crescendo, sua demanda segue crescendo, tudo bem, pode ter ali um gapzinho por conta da China não crescer tanto, mas estamos falando também de um outro grupo de países que às vezes passa despercebido, que são Tailândia, Indonésia, Vietnã, que somando as suas populações chegam a 700 milhões, fora a Índia, que precisa também fazer o crescimento da sua infraestrutura, fora em algum momento também, não sabemos quando, a Ucrânia precisará ser reconstruída e já existem ali estimativas de investimentos da ordem de 400 bilhões de euros para a reconstrução da Ucrânia, que vai demandar efetivamente de aço e, portanto, minério. Então, é aquilo, nós temos uma visão de longo prazo, para a gente faz sentido estar num negócio como a Vale, principalmente num setor em que ela se destaca pela qualidade tanto do produto quanto da logística. Sempre lembramos que o grande trabalho da Vale é retirar minério no meio da floresta amazônica e levar para o outro lado do mundo. Então, esse é um grande trabalho que não é para qualquer um. shapea do produto ou no meio do ouvido o que não é que não é ance o